Ilumine este Natal, participe da campanha CISP Natal no Paraíso, nossa cidade mais iluminada e nossos corações cheios de esperança e fé. Corre a fachada da sua casa com luzes e concorra a mais de 4 mil reais em vales compras. É fácil, tire uma foto da fachada da sua casa iluminada e cadastre no site www.cisp.com.br. Ah, e quem vota concorre a 30 vales compras de 150 reais. Natal no Paraíso, realização a CISP. Apoio, se cobre nosso crédito, se cobre Paraíso Crede e se crede. Somente em 2020, o deputado federal Emidinho Madeira votou a favor do auxílio emergencial até dezembro. Votou pela ampliação do benefício a outras categorias de trabalhadores e a favor do socorro de 60 bilhões de reais a estados e municípios durante a pandemia. Emidinho Madeira já destinou 22 milhões de reais para reduzir a fila das cirurgias eletivas na nossa região. Emidinho Madeira atua em todas as frentes, seja no campo ou na cidade. Plantando bem para todos. Forte abraço para você, amigos da Líder TV. Olha, eu quero fazer um convite para você, imperdível. A partir de janeiro de 2021, a Líder estará trazendo para você um novo programa. O Líder em Rede. Um programa que vai trazer para você esporte, atração, entrevistas, novidades, claro, muitas notícias de Paraíso e de toda a nossa região. Vamos estar com o nosso radar ligado e antenado em tudo o que acontece na nossa cidade. É a partir de janeiro, hein? Líder em Rede. Comigo e com você, acompanhando a Líder TV. O melhor plano, a melhor velocidade e a qualidade NetSpeed. 100 MB por R$ 79,90. 100 MB por R$ 79,90. Estabilidade e segurança é aqui. NetSpeed. Os melhores planos para você. Ligue grátis 10635. Consulte nossos planos prêmio de até 480 MB. NetSpeed. NetSpeed. É muito mais que internet. Ligue grátis 10635. Minas Farma, você encontra uma grande variedade de perfumaria, e uma linha completa de medicamentos, com preços especiais. Atendemos pela Farmácia Popular. A Rede Minas Farma fica localizada à rua Maria Abadia Amaral Malaguti, número 650. Diz que entrega pelo telefone 3558-1888 e também pelo celular 98835-1888. E também pelo celular 98835-1888. Rede Minas Farma. Número 34, telefone 3531-7636. Ótica Imperatriz. A perfeição da sua visão. Pé na Estrada com Márcio e Murilo. Pé na Estrada com Márcio e Murilo. Oferecimento NetSpeed. Internet TV. Tudo pra você. E Minas Farma. Economia que faz bem. Diz que entrega. 3558-1888. Pé na Estrada com Márcio e Murilo. Pé na Estrada. Ó nós aqui outra vez. Aô, Baxique. Bom dia, meus amigos. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa Pé na Estrada. Com Márcio e Murilo. É nóis. Márcio, hoje vamos receber uns grandes amigos nossos da cidade de São Sebastião do Parais. Os meninos estão com moda nova. Mas é boa, hein? Moda top. Os meninos é pão. Hoje a gente tem o prazer de receber no programa Jean-Carlos e Ramon. Chama. Pé na Estrada. Ó nós aqui outra vez. Tá viciando noutra boca como fez na minha. E frio na barriga já me pertenceu. Ele só tá te amando desse jeito. Porque ainda não te conheceu direito. Mas no fim dessa história é sempre o mesmo. Ela vai dar o sorriso durante um beijo. Você vai gostar. Vai planejar a vida deitada em seu peito. Você vai acreditar. Vai te amarrar. Vai te amarrar de um jeito. Vai usar o mesmo beijo que eu dou pra te ganhar. Pra te dividir sem te explicar. Tô numa mesa com quatro cadeiras. Aqui já tem três enganado por ela. Bebendo esperando a rasteira. Que você vai levar dela. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. Tô numa mesa com quatro cadeiras. Aqui já tem três enganado por ela. Bebendo esperando a rasteira. Que você vai levar dela. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. Não adianta se iludir. Seu copo já tá cheio aqui pra te agudir. Pé na estrada. Gia Garneão. Bom demais. Alô. Bom demais. Tá viciando noutra boca como vem pra mim. Esse frio na barriga já me pertenceu. Ele só tá te amando desse jeito. Por ele que ainda não te conheceu direito. Mas no fim dessa história é sempre o mesmo. Ela vai dar o sorriso durante um beijo. Você vai gostar. Vai planejar a vida deitada em seu peito. Você vai acreditar. Vai te amarrar de um jeito. Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar. Pra te impedir, sem te explicar. Tô numa mesa com quatro cadeiras. Aqui já tem três enganado por ela. Bebendo esperando a rasteira. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. Eu tô numa mesa com quatro cadeiras. Aqui já tem três enganado por ela. Bebendo esperando a rasteira. Que você vai levar dela. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. Não adianta se iludir. Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir. Não, 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 não. Não adianta se iludir. Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir. E a Galuzinho Ramon! Ei, Trembão, hein? Que prazer inenarrável. Ué, rapaz, o prazer é nosso. Falando bonito esse cara. É, quem? Vendeu o armoço pra comer na janta. Menino, obrigado, viu? Obrigado, Márcio Murilo. Mais uma vez nós aqui, né? É, isso aí, gente. Acho que a gente vai gravar ao vivo. A gente esteve junto na live, hein, pra os músicos. Isso. Né? Jean-Cárcio Ramon e o Rony Mauro que participou com a gente. Mas hoje o programa é na íntegra, né? Com Jean-Cárcio Ramon, né, Márcio? Que que é isso, na íntegra? Que que é isso? Não sei. Na íntegra é que nós tá sentado todo mundo aqui. Aqui é dia que nós fizemos esse... Pra fazer bagulho, moçada. Esse topado aí que vocês falaram. Fui na casa do Ramon, mas pensa numa pinga boa. Acabou, Ramon, aquela pinga? É? A pinga? É, a pinga eu vivi lá, que eu mesmo abri. Nossa, eu entendi outra coisa, mas assim, a pinga. Não tinha saca-rolo, eu inventei um saca-rolo, ele ficou de cara. Você abriu a pinga lá em casa, né? Eu abri. Abriu. Eu arrumei um parafuso, enfiei, cadê o alicate. Como é que é o nome do batera aí? Nosso grande amigo Adolfo. Adolfo. Carron. Nossa, o grande profissional que tá junto com a gente. Se toca no carrão, toca batera. Nós costumamos chamar de fofô. Fofô? É. Fofô. É bonito, né? Tá com saudade do César. Eita que é bonito. Menino bonito, esse do carrão, né? Menino bonito, é. Linhadinho, né? O cabelo prumadinho. Estranho, né? Um cara que toca o carrão mais bonito que nós que cansa. É difícil. Bonito bombado. Você tava falando de pinga. Você bebe, cara? Não, pinga não. Ah, bom. Eu tenho lá em casa só pra receber os amigos. Recebeu o Marcio. Claro, agora é. É. O Marcio é largadão, né? Mas o Murilo é simplesão. Eu sou mais de boa. Hoje não tem aqui as plaquinhas, não? Pensa no povo atrapalhado, essa equipe. Não, velho. Tá dois dias aqui. Eu nem respondi nenhuma pergunta plaquinha, cara. Não, mas nós lembra. E nós sabe as respostas, né, Marcio? Do jogo da personalidade que nós inventou. Eu não respondi nenhuma plaquinha. Manda ele cantar, não dá abertura, não. Porque você sabe que o Ramon fala borracha. Manda cantar, vamos cantar. Vamos cantar, campeão, então. É, porque o Ramon fala borracha demais. Gravemente tá mandando abraço, não sei pra quem. É, não, então. Aqui os nomes atrapalhados. Começa lá, aí. A, 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 a lereia, né? Aqui os nomes atrapalhados que ele inventa, né? Vamos fazer aquela, aquela moda nova, nova do Zé Neto Cristiano. Aí sim. É a música nossa que nós bebe de mais da conta. Bebe, né? Nossa, não é doce, é isso. Traz uma gelada pra mim, por favor. De só pensar a boca já chegou. Dessa vez não foi brincando. Ela terminou e não tava brepando. Ai, 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 eu já tava brepando. Você nunca me bloqueou por tanto tempo. Ai, 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 alguém chegou mostrando. Voz contendo as vozes de alguém te beijando. Alô, ambebe, dobra a produção aí que a gente bebe. Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue. Seu sexo, avidona, que eu fico sofrendo e bebendo brama. Alô, ambebe, dobra a produção aí que a gente bebe. Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue. Seu sexo, avidona, que eu sinto sofrendo e bebendo brama. E traga uma gelada pra mim, por favor. De só pensar a boca já chegou. Dessa vez não foi brincando. Ela terminou e não tava brepando. Ai, 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 eu já tava brepando. Você nunca me bloqueou por tanto tempo. Ai, 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 alguém chegou mostrando. Fotos com cenas fortes de alguém te beijando. Alô, ambebe, dobra a produção aí que a gente bebe. Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue. Seu sexo, avidona, que eu sinto sofrendo e bebendo brama. Alô, ambebe, dobra a produção aí que a gente bebe. Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue. Seu sexo, avidona, que eu sinto sofrendo e bebendo brama. Alô, ambebe, dobra a produção aí que a gente bebe. Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue. Seu sexo, avidona, que eu sinto sofrendo e bebendo brama. Alô, ambebe, alô, ambebe. Você viu o tanto que a gente fala de cerveja, o tanto que a gente canta mais de borgado? Esse canta, né? É. Foi falar em cerveja, mas eu não consegui nem cantar, cara. A boca é cheia d'água, eu pensei engasgar com a água da boca. Falou em ambebe que a Itália é nóis, com a boca cheia d'água. Fora a tremedeira, né? É, né? A bestinense. Arrume o tênis aí, vai? Não briga, não. Não é possível, você vai fazer isso mesmo? Cara, toda gravação tem que arrumar o tênis de alguém, cara? Tem, tem? Tem. Não, tem que ter um engraçadinho pra fazer lá. Já puxou meu cardaço. Foi domingo passado, os amigos nossos lá de Santo Antônio da Alegria vêm cá, o Márcio tava arrumando o tênis lá. Tava, né? É. Obrigado. Agora de novo aqui. O Zé Ricardo e Gabriel. O Zé Ricardo e Gabriel, manda um abraço ao Zé Ricardo e Gabriel que teve aqui. Ô, os meninos que a pouco vão, hein? Daqui a pouco vai vir pedir que você gostar. O Menino Bão de Santo Antônio da Alegria, top, hein? É. Você gostou? Você tá doido, hein? Esse menino é chique. Esse menino é chique. Esse menino é top de amanhã. Você precisa que não tem quem cuida de você, vagabundo. Ainda bem que eu tenho um pra cuidar de mim. Ô, Márcio, esse Jean Carlos, cara, não tem barco. A gente olha pra ele. Cara de gente boa mesmo, né? Daqui a esse caboclo. Não tem tempo ruim? Ô, eu sou igual ao Leonardo. Eu só não ando relaxado. Porque eu sou muito comportado. Eu sou igual ao Leonardo. Você quer bem, se você não quiser, eu tô por conta. Ele tá suando o pé da orelha aqui, ó. Não, pode puxar o pé da orelha. Faz o que você quiser. Agora eu vou arrumar meu boné, que você já bagunçou. Ô, Márcio, vamos falar sério agora um pouquinho? O Ramon não deixa gente falar sério, esse cavalo. Eu tô calado. Os meninos, vocês estão com a moda nova aí, cara? Que eu e o Márcio ouvimos a moda, vocês falaram, gente, que moda pancada. Agradecer os grandes compositores lá do Paraná. Lá do Paraná? Gustavo Fachin, Yuri Miller e Giovanna Velar. Os meninos é bom, viu? É bom. Agora eu vou passar o contato pra vocês, tem que pegar. Pediu o contato pra vocês há um ano atrás, ele ficou com medo de nós gravarmos a música antes deles. Nós ia gravar isso aí, viu? Nós ia gravar. Põe mais o seu braço aqui em cima. Isso é bem que eu não passou, né, mano? Tá contando. Se você passa, nós ia gravar mesmo. Eu sei. Nós ia tomar. Do jeito que você ouviu a guia dentro do meu carro, nós indo lá em casa, bebê pinga, eu não bebê pinga. Mas ficou bom. Mas do jeito que você ouviu a moda, cara, você falou assim, ó, quem que é o compositor? Passa lá pro Alen PV, cara, pro... Deixa eu falar o seu nome. Pro Murilo. Murilo. Mas a moda ficou boa com vocês. Não era pra nós, não. Manda um abraço também pro Rogerinho, pro Rony, Chicão. Lá do Estudino. É, lá do Estudino. Rogerinho, um abraço pra vocês. Quem mais é os caboclo lá? O Rogerinho, o Rony. O Rony. O Chicão. Chicão? Quem é o Chicão? O Chicão Batera, nosso canal. Chicão, que bateu, velho. Ficou muito massa a produção. Menino lá do Estudino 51, top mais. Muito bom. O Nani pode esquecer de um cara aqui, senão ele vai ficar bravo com o Nani. Turbal, Turbal Carvalho, vocês conhecem. Opa, o Turbal é o nosso parceiro, hein. O parceirão nosso aqui. Parceiro. E a moda, como é que chama? Coração enxercado. Né, gravou com o Matheus Minos e Leandro lá em São Paulo? No dia 10 de outubro, né, foi pra lá. Matheus Minos, nós que tá esperando. Mais uma, né, até. Ô, o Jancar, nós que tá esperando o Matheus Minos e o Leandro aqui, né, Marcio? É isso mesmo, o convite tá feito, viu? Gente, vocês vêm aqui no pé na estrada, viu? Nós gostamos demais de vocês, acabou. É, exatamente. Até nós gostamos. Mostra a moda aí pra nós. Coração enxercado. Jancar, você é Ramon. Desculpa o meu tom de voz alterado, cê já percebeu que eu tô embriagado? Meu nível alcoólico não interessa ninguém, a não ser pra você, porque é por você. A culpa do meu vício, motivo de novo eu virar, fazendo plateia e esperando o sol aparecer. Coração enxercado de álcool, meu estado é mais que deplorável. Bebida, cicatriza e cura a ferida, mas não há uma bagunça. Coração enxercado de álcool, meu estado é mais que deplorável. Bebida, cicatriza e cura a ferida, mas não há uma bagunça que você deixou na minha vida. É verdade. Coração enxercado. Aê, Maracu. Decorou, amor. É bom. Vá, Marção. Bora, Marceiro. Desculpa o meu tom de voz alterado, cê já percebeu que eu tô embriagado? Meu nível alcoólico não interessa ninguém, a não ser pra você. O que é pra você? A culpa do meu vício, motivo de novo eu virar, fazendo plateia e esperando o sol aparecer. Coração enxercado de álcool, meu estado é mais que deplorável. Bebida, cicatriza e cura a ferida, mas não há uma bagunça. Coração enxercado de álcool, meu estado é mais que deplorável. Bebida, cicatriza e cura a ferida, mas não há uma bagunça que você deixou na minha vida. Cicatriza, até cura a ferida, mas não há uma bagunça que você deixou na minha vida. Coração enxercado de álcool, meu estado é mais que deplorável. Bebida, cicatriza e cura a ferida, mas não há uma bagunça que você deixou na minha vida. Coração enxercado de álcool, meu estado é mais que deplorável. Coração enxerga a interpretação de vocês, cara. A gente vai passar o contato do Gustavinho, você quer que manda a música pra nós? Eu vou passar, dessa vez eu vou passar. Passa pra nós, passa pra nós. Porque ele só tem moda boa. Não, vou passar agora eu vou, cara. Você vai passar agora, passa o quê? É um prazer enarrável. Tá fazendo esse programa. Faz o e-mail do cara. Só se der na estrada. Agradeço muito a Dilma por toda essa equipe que está dando a oportunidade da gente fazer esse grande programa. Ô Jean Carlos, prazer é nosso. É um comparrão, hein, povo. Um brincalhão, Isa. Um abraçamento. Um abraçamento. Um abraçamento pra vocês tudo. Ô, vamos cantar uma... Bom, pode cantar já, ou não? Claro, é. Vamos cantar uma moda a nós tudo? Vamos. Não é gosto demais dessa moda aqui do César Paulinho? Nossa, bora. Morro de saudade sua. Quer nem saber qual a moda é. Toca aí. Chega o rei aí. Jean Carlos e Ramon. Como vai você? Ainda estou aqui. Passe o morro. Morro de saudade. Vou tentando resistir. Como vai você? Ainda estou aqui. Vou remando com o proveito. A safada. Vou tentando ter feliz. Márcio Murilo. Mas eu te amo. Amo. Tô sofrendo, tô me tendo por viver. Mas eu te amo. Amo. É uma barra esta casa sem você. Estava sem. Sem você. Já nem sei mais o que faço. Já tentei de tudo pra tirar de mim. Esse amor que me gordura, que me deixa louco, me machuca sim. Tô sofrendo aqui sozinho. Tô sofrendo aqui sozinho. Vendo da vidraça. Solidão na rua. Morto de saudade sua. Como vai você? Como vai você? Ainda estou aqui. Quase morto de saudade. Vou tentando ser. Como vai você? Ainda estou aqui. Vou remando contra o vento. Vou tentando ter feliz. Mas eu te amo. Amo. Tô sofrendo, tô vivendo por viver. Mas eu te amo. Amo. É uma barra esta casa sem você. Nós sofrem, viu? Sem você. Já nem sei mais o que faço. Já tentei de tudo pra tirar de mim. Esse amor que me tortura, que me deixa louco. Me machuca sim. Tô sofrendo aqui sozinho. Vendo da vidraça. Solidão na rua. Morto de saudade sua. Morto de saudade sua. Morto de saudade sua. Ben. Morto de saudade sua. Memaruhau. Tomala. Parece música boa. Vai tocar a música do Seiz hoje ou não? Claro, velho. Opa, você quer pedir? Você vai fazer um pedido especial? A tranqueira é boa. É, claro que você gosta, né? Essa é a moda que eu gosto. Tranqueira. É boa, né? Tranqueira. Vamos só chamar o VT, nosso patrocinador. O que é o VT? Melhor preço, melhor atendimento. Hã? Minas Farma. Roda o VT aí pra gente. Na Minas Farma, você encontra uma grande variedade de perfumaria e uma linha completa de medicamentos, com preços especiais. Atendemos pela farmácia popular. A Rede Minas Farma fica localizada a rua Maria Abadia Amaral Malagute, número 650. Diz que entrega pelo telefone 35581888 e também pelo celular 988351888. Rede Minas Farma, economia que faz bem. Voltemos! Oba! É agora então que a gente vai cantar a tranqueira pra você? Pera aí, deixa eu pegar meu violão. Você vai pegar o violão? Meu pedestal aqui. Pera aí. Eu posso te emprestar o violão? Empresta aí. O Ramon me orou demais de violão depois que você começou a dar aula pra ele, hein, Murilo? Você quer esse pedaço de metal aqui? Macio, hein? Você gostou? Você quer... Normal, nós que é musa, nós entendemos um pouquinho de paleta. Mas paleta não é não. Pra quem tá vendo aqui, se alguém pegar isso aqui, isso aqui fura copo de vidro. Fura... Até lá... Abre... Abre... Estratomático. Sabe de quem quer essa paleta aqui? Sabe de quem que era essa paleta aqui? Mas só fica nesse canto, tem. Jean-Carlo, sabe de quem que era? Do Axel. Não, fica à vontade. Será que tem a ponta da paleta aí? Do Axel. Do Axel nem toca. Reinaldo Meirelles. É dele? Reinaldo Meirelles e você desfazendo a minha paleta. Não, tá aqui, ó. Reinaldo Meirelles, guitarrista do Gustavo Lima, gente, aqui, ó. Eu não sei quem é, não. Vai ver o... Vai ver o... Vai ver o... O Murilo tava lá embaixo, eu vendo o Gustavo Lima e jogou o paleta. É, claro. Ficou lá um retadinho de um dia procurando o barco. Ele tá falando isso não, tá? Pra mim é igual as paletas mesmo, de qualquer um. Eu não mudo em nada. Vou sair da linha, vou virar tranqueira Vai ser só balada, barra e bebedeira Vou cometer todos os erros que você me acusou Aí quem sabe assim Aprende a me dar valor Chega estou cansado Nossa De ser acusado De coisas que eu não fiz Você diz que eu tô aprontando Eu tô te enganando Não, não Tô te fazendo infeliz Ela fala que não, viu? Você reclama de tudo Vive de mal com o mundo Nada tá bom pra você Mas decide que não vou mais bancar o bom rapaz Só pra agradar você Agora vou te dar motivo Pra brigar comigo Pra me ofender e me xingar Você pode ir preparando Eu não tô brincando Falo sério, eu vou aprontar Vou sair da linha, vou virar tranqueira Vai ser só balada, barra e bebedeira Vou cometer todos os erros que você me acusou Aí quem sabe assim Vou sair da linha, vou virar tranqueira Vai ser só balada, barra e bebedeira Vou cometer todos os erros que você me acusou Aí quem sabe assim Aprendi a me dar valor Marcio Murilo tranqueira Não, Marcio Murilo tranqueira Não, não, não Ninguém significa aqui Colabora, vai Colabora Vai pra você ver Marcio Murilo tranqueira Marcio Murilo tranqueira Não sei no meio ainda Não pode falar isso A reputação é muito grande Não pode falar isso aí não Agora não serve Marcio tranqueira e Murilo Sao na vida Marcio tranqueira e Murilo Marcio Murilo é o profissional do pé da estrada Não pode falar tranqueira não Muito obrigado, Jocca A reputação vale aí embaixo Muito obrigado Colabora, vai Mas quem falou tranqueira foi o Márcio, o Márcio Tranqueira Murilo. Gente, essa que a gente cantou agora, Tranqueira, a música do Márcio Murilo, a composição do meu grande parceiro Márcio, né, amor? Especialmente feita pro Ramon, que saiu pra virar tranqueira e não mortou até hoje. Largo você pra compreender essa música aí. Será que você é tranqueira? Não, né? Eu não. Mas você só escreveu uma música. Vai, Ramon, agora é sua vez, sua vez de tocar a moda. O Bruno e o Marrone, então, agora. Bruno e o Marrone. Vocês estão conversando, gente. Vocês vêm aqui pra cantar. Vamos cantar, gente. Vamos cantar. Não sei... Talvez eu tenha sufocado o seu sentimento. Não consegui sintonizar seu pensamento. Chancaro e se ramou. Sabendo que você queria ela cantar de mim. Me deixando até... Me deixando até... Não tem... Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que te fiz, eu me deixei levar. Que ilusão foi te amar. Vai encontrar... Vai encontrar... Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo. Me faz chorar... Me faz chorar... Cada lágrima que o dia deu não vem por te querer. Por te amar... Por te amar... Me faz sentir... Antes da diferença entre alguém que só te ama. Vai aprender... É viver e dar valor no amor de quem te ama. É animar... É animar... É tão moral... É só paixão... É venta a paz... Me tira a paz... E faz confusão... Chega da medo... Sabe o segredo... Do meu coração... É sempre assim... Sem avisar... Me surpreendi... Quase um Reinaldo Meirelles, né? Igualzinho! De mãe pra mim... Quando... Sei lá... Chega em menino... Me devora... Só vocês... Depois só... Só vocês... Calma, chora... É inevitável te amar assim... Quantas vezes... Digo não mais lá no fim... Sempre me entrego... É inevitável o poder da paixão... Se tento esquecer lá dentro o coração... Fica surdo... Fica mudo... Fica cego... É... 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 Pupu rir? Tem mais uma? Tem outra? Pode ir ué... Chega o rio... Ó... Vamos fazer a moda nova do... Aí sim... Do... Diego Vitor Hugo... Facas... Junto com o Bruno Marrone... Vamos lembrar o começo dela... Começa... Começa... Essa moda é bonita hein... Você tá doido... Tá bom... Mas olha essa moda... Primeiramente guarde suas armas... Já me machuca tanto as suas palavras... Eu tô querendo uma conversa civilizada... Sei que está causando uma crítica... Eu tô correndo ver pra vítima... Hoje não tem vilão... Hoje não tem vítima... Não tem plateia... Não tem bebida... Ué... 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 Você correu... É metacano... E eu só com um beijo dou o troco... Ué... Ué... Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro... Uu... Como se doando... Pega te desgaste com o mesmo clube... São dois corações... Tentando quem é mais forte... Você consegue a minha tacana e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Vamos ter duas partes e riscar como o mesmo corte São dois corações disputando quem é mais forte Primeiramente, quarto, boa tarde Já me machuca tanto as tuas palavras Eu tô querendo um comércio assim, ele sabe Sei que tá causando uma crítica, mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você consegue a minha tacana e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se descassem Com o mesmo corte São dois corações disputando quem é mais forte Você correva a minha tacana e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se descassem Com o mesmo corte São dois corações disputando quem é mais forte São dois corações disputando quem é mais forte Gente, vamos pro intervalinho Não sai daí não Que é rapidinho e a gente tá de volta, né Marcio? É o beijo de uma purga É o beijinho de purga Pé na estrada Ó nós aqui outra vez Na Minas Farma você encontra uma grande variedade de perfumaria E uma linha completa de medicamentos Com preços especiais Atendemos pela farmácia popular A rede Minas Farma fica localizada A rua Maria Abadia Amaral Malaguti Número 650 Disque entrega pelo telefone 35581888 E também pelo celular 988351888 Rede Minas Farma Economia que faz bem O melhor plano A melhor velocidade E a qualidade NetSpeed 100 MB por R$ 79,90 100 MB por R$ 79,90 Estabilidade e segurança é aqui NetSpeed Os melhores planos pra você Ligue grátis 10635 Consulte nossos planos prêmio De até 480 MB NetSpeed NetSpeed É muito mais que internet Ligue grátis 10635 Que o Natal traga Mais uma vez Nos nossos corações A certeza De que Jesus Reina e vive Em cada um de nós Que no próximo ano Em 2021 Nós possamos fazer Muito mais Do que 2020 Não de jogo Mas com muito mais consciência E com muito mais alegrias E sabendo Que o tempo É cada vez mais valioso Feliz Natal E um ótimo 2021 Pra todos vocês Ilumine este Natal Participe da campanha CISP Natal no Paraíso Nossa cidade mais iluminada E nossos corações Cheios de esperança E fé Core a fachada Da sua casa Com luzes E concorra Mais de 4 mil reais Em vales compras É fácil Tire uma foto Da fachada Da sua casa iluminada E cadastre no site www.assisp.com.br Ah E quem vota Concorre a 30 vales compras De 150 reais Natal no Paraíso Realização Assisp Apoio Cicobi Nosso Crédito Cicobi Paraíso Cred E Cicred Somente em 2020 O deputado federal Emidinho Madeira Votou a favor Do auxílio emergencial Até dezembro Votou pela ampliação Do benefício A outras categorias De trabalhadores E a favor Do socorro De 60 bilhões De reais A estados e municípios Durante a pandemia Emidinho Madeira Já destinou 22 milhões De reais Para reduzir A fila Das cirurgias Eletivas Na nossa região Emidinho Madeira Atua em todas as frentes Seja no campo Ou na cidade Plantando Bem para todos A ótica Imperatriz Oferece a linha Mais completa De óculos E armações Trabalhamos Com marcas Nacionais E internacionais Localizada A Praça Acomendador João Alves Número 34 Telefone 3531 7636 Ótica Imperatriz A Perfeição Da Sua Visão Pé na Estrada De Vocês Graças a Deus Meu pai entende Meu pai é Né Marcio É mais Mentiroso É mentiroso Sem falar que é bom É porque é bom mesmo É bom mesmo Manda um abraço Para ele Para o Roberto Mecânico Roberto Mecânico Roberto Mecânico Um abraço Um abraço Para você Então vocês entendem Porque vocês falam Uma coisa de calma Ele fica falando Na minha orelha E ele deixa nem eu falar Manda um moadão Jeitado lá Para o Roberto Moadão dos bravos É bem mesmo Joaquim Até que vocês gostam Quando precisaste de mim Roberto Mecânico Tirei amor e claripar Entreguei-me de corpo e alma Eu juraste ser minha querida Fumamos o mesmo cigarro Bebemos o mesmo copo Fumemos o mesmo prato Dormimos na mesma cama Difícil, formosa e bonita Ainda comenta que não me ama Sempre fui seu amigo Na alegria e nas horas de dor No amor eu fui seu amante Na doença fui seu doutor No mar eu fui o seu barco Nos seus lábios eu fui o sorriso Nos seus olhos eu fui a lágrima Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho Do teu amor O Roberto Mecânico Santo Mar de Aquino Um abraço pra você Especialmente Jean Carlos e Ramon E o nosso grande amigo Adolfo no Carrom Valeu? Sim, valeu demais Ô Marcio, o Ramon tava falando Aquela hora das plaquinhas A gente fazia Outra e ano até pediu pra nós voltar Viu? As plaquinhas? Com o jogo das plaquinhas Eu quero porcentagem Eu que dei ideia Começou a lereia Começou a lereia do Ramon E as perguntas lá Nós sabemos a resposta deles, né? Mais pingaiada é o Ramon Qual que eram as perguntas? Mais pingaiada é o Ramon Mais pingaiada Mais dois é o santo Não, 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 peraí Faz as perguntas Que esse aqui mutou agora Mais pingaiada Ramon Mais atraso É eu, parceiro? Ó É eu? Não Eu não sei de nada É possível Ele tá resolvendo Eu sei do ainda Fala outra pergunta Outra O mais mão de vaca Mão de vaca Mão de vaca é ele Tá Eu sou mão de vaca Fala outra Fala outra Um de direção Ele tem cara Também 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 O G1 Um dia nós tava vindo Nós tava vindo de out-nope tocar Eu tava atrás E o KD na frente Eu tava vindo De repente Eu vi o KD saindo Ah tá Ele conta isso aí Nós cantamos em Guaxupé No mês 11 vezes Peraí, ó a história Na décima primeira vez Que nós cantamos em Guaxupé Ele foi dirigir Nas 11 vezes Eu dormi E por fim Ele perdeu o caminho E acordou eu Pra saber onde tava Isso aí não é ruim de direção Isso aí é ruim de guardar Onde nós vai Eu só dei uma cochilada Só Vixou a triste Não, deu problema Vamos cantar Vai dar briga Vai dar briga Você viu que não dá certo? Eu, meu parceiro É bem resolvido nessas coisas Mas não tem problema A chaceira é meu parceiro Ah é Eu sou ruim de direção Ficou por isso mesmo Quem pegava mais na balada É meu parceiro Ah é Quem pegava também E hoje quem pega? Ninguém Ninguém Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Domingo maior Domingo maior Que é essa Que é uma pergunta dessas Domingo Colabora com nós Ô Jean Carlos Agora Manda um abraço lá pro seu gesto De Itamugi Manda uma moda lá pra ele Sou Jesus de Itamugi Pingaiada Vamos falar Pingaiada Que só forneceu pinga pro Ramon Eu era velho cruzão ainda Não vivia pinga Você ia puxar saco dele Mas tá bom Abraço pra você Sou Jesus Abraço Sou Jesus Todo mundo de Itamugi Vamos mandar um modão lá Pra trono de Itamugi Manda aí Pode ser qualquer um Tiagão Zói de Gato Tatu Um abraço pra vocês aí Cambaiada Gente boa Lá pro Otávio 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 Nosso sanfoneiro Otávio Escuta esse modão aí Ele tá lá também né Ele tá lá E tamo gi Eu vi nós agora Tá agarrado um pé de frango lá Vai Falou que vim tocar Não vem nada Vem nada Engasgou com o macarrão Um dia nós vai fazer um programa Só de conversar Porque nós Não é conversar Não é mais conversar Que é canta Então canta aí Que música nós vai fazer Você agora vai Dint Dint Qual de nós dois Será o homem Que você quer Para viver Assim não posso Continuar Você encontra Durante o dia E quando é noite Ter que voltar Se eu tiver Tuas camisas Se alguém Chegar com frio Uma eu darei Mas o amor Sou egoísta Eu não quero Sentir os ossos Jamais querida Consentirei Aí amor Você até deixou A paleta cair Você ficou emocionado Não, eu tava ficando ruim Tocar com paleta Eu lembrei do Reinaldo Merece tocando Eu desanimei Meu parceiro tá com mais ciúme dessa paleta Que é da mulher dele Nossa senhora Daqui a pouco A paleta vai sumir Bom, eu Marcio E nós Vamos cantar Uma nós dois agora Bora O Jean Carlos Ele gosta demais Ele não deixa Nós cantar Oi, o que que é isso Você não falou isso não Falou? Ficou ruim pra ele agora O principal Eu sei Nós somos Entrevistados O Jean Carlos O principal é o seis Seus cavalos O que que mais vai? O Murilo Opa Vamos preganhar depois? Vamos, mãe Então tá Depois que eu comprar Outra dessa Não é preganha Vai trocar o que? Cigarra troca de pinga? É minha essa ponteira aí É Ele catou a minha E aí, Marcio O que que você quer cantar agora? Escolhe o Fala com nós O moadão aí O brabo Tô por sua conta É? É Então vamos aqui lá Assim, ó Que nós gostam Tem amor que é um mistério Na vida da gente Mistério é sempre mistério Só quem ama sente Tem maldade e covardia Que nada explica Quando acaba a paixão O amor não fica Um grande amor Nasce de um olhar E o adeus Machuca e faz chorar E quando se perde O bem querer Coração padece Chora e não esquece É grande o sofrer O amor O amor O amor O amor O amor Faz chorar E vai chorar E vai chorar E vai sofrer E vai sofrer E vai sofrer O adeus O adeus É tiro no peito Que não tem jeito De defender É tiro no peito Que não tem jeito De defender É tiro no peito Que não tem jeito De defender Tem o amor Que é um mistério Na vida da gente Mistério é sempre mistério Só quem ama sente Sem maldade e covardia Que nada explica Quando acaba a paixão O amor Não se explica Com grande amor Com grande amor Nasce de um olhar E um adeus Machuca e faz chorar Quando se perde Um bem querer Coração padece Chora quando esquece É grande o sofrer O amor O amor O amor Vai chorar Vai chorar Vai sofrer Vai sofrer Vai sofrer O adeus O adeus É tiro no peito Que não tem jeito De defender É tiro no peito Que não tem jeito De defender É tiro no peito É tiro no peito É tiro no peito É tiro no peito Que não tem jeito É verdade demais né Vai pra você ver Como é que nós faz com isso Já está quase chegando A hora de nós acabar Vamos agradecer os meninos de novo Obrigado viu gente Obrigado que você está forte Agradecer a você Eu engordei um pouquinho E que dinheiro bem gasto Março e Murilo 5 mil reais O Adriano O Adriano O Adriano O Adriano que está atrás Rodolfo O melhor som da região Meu grande amigo O Beixola Que está lá no fundo Assistindo a gente Olha o Beixola Por que? Porque tem um peito muito grande Deixa eu ver Se a gente vesse o peito pequeno A gente chamava de Beixola Então tá Olha você mesmo Você viu Eu estou atrevido Manda um abraço Para o nosso amigo Adalberto Um dos nossos patrocinadores Que ajudou Adalberto? Adalberto E o Adriano também O Adalberto O Adalberto e o Adriano E o Adriano que está aqui Mas a gente agradece sempre A Líder TV né Março Pela confiança Nosso trabalho Do Março e do Murilo A Líder É confiança Acho que eles não tem não Mas É um pouquinho né Mas é verdade É mais ou menos Mas esse 2020 aí A Líder TV Vixe Foi Nossa Nossa senhora Foi top demais né Mas é um prazer Melso Estar gravando aqui Com a Líder TV Obrigado Junto com o Março e o Murilo Pela estrada Vamos nós aqui outra vez Você viu Vamos demais Valeu demais Vamos fazer mais uma? Claro Então nós vamos fazer a nossa É ué Claro Vamos fazer a nossa saideira e tal Agradecer a toda a equipe Da Líder TV Da Líder TV Março e Murilo Pé na estrada É um prazer e benção A gente tá aqui Participando Desse grande programa A gente só tem a agradecer Vamos fazer a nossa música O ano que vem O ano que vem Se tiver uma vaguinha Foi o Jean apresentar Porque ele quer apresentar O Jean Carlin é um cara Eu sou empolgado A coisa mais boa do mundo É ser empolgado Ainda mais com o parceiro Que é amigo da gente Isso Jean Carlin é top demais Nós todos são top Eu sou seu fã Nós todos são palhaços Eu sou seu fã mesmo Sem zoeira O Jean Carlin é top Eu sempre fui tímido Quem falava era ele Agora eu que tô falando O Dennis pediu a música Complicadinho demais Que a gente nem divulgou direito Mas que a gente vai gravar Pra sair no EP nosso A gente vai fazer um EP Vai sair ela no meio Complicadinho demais O Dennis A gente vai cantar Uma parte dela E depois vai fazer O coração encharcado E a gente acaba Pode ser? Fechou Fechou demais E eu que nem queria me envolver Já tô mais do que envolvido nela Não com receio de ela apaixonar Acho que minha cabeça Vai pirar E olha eu aqui Com medo dela Tá com outro E olha que nem é namoro não Nem é namoro não O nosso caso já tá meio complicado Ficando cedo demais Não sei se paro ou como é que faz Se eu parar eu vou querer voltar atrás O nosso caso já tá meio complicado Ficando sério demais Não sei se paro ou como é que faz E se eu parar eu vou querer voltar atrás O quê? Tá complicadinho demais Complicadinho demais Complicadinho demais Bruno Feijão Bruno Feijão Bruno Feijão Parceirão nosso Bruno Feijão Um abraço Bruno Meu alcoólico não me interessa ninguém A não ter pra você Porque é por você A culpa do meu vício O motivo de novo eu virar Fazendo plateia Esperando o sol aparecer Coração enxergado de álcool Meu estado é mais que deplorável Bebida, cicatriza e cura ferida Mas não arruma bagunça Coração enxergado de álcool Meu estado é mais que deplorável Bebida, cicatriza e cura ferida Mas não arruma bagunça Que você deixou na minha vida Cicatrida Até cura ferida Mas não arruma bagunça Que você deixou Na minha vida Chega, caro Valeu, valeu, gente Fiquem com Deus Obrigado, muito obrigado Ótimo domingo a todos Bora beber Até a próxima, se Deus quiser Pena e strada Ó nós aqui outra vez Pena e strada Com Márcio e Murilo Oferecimento NetSpeed Internet TV Tudo pra você E Minas Farma Economia que faz bem Diz que entrega 35581888 35581888 35581888 E também pelo celular 988351888 988351888 Rede Minas Farma Economia que faz bem Ilumine este Natal Participe da campanha Assispe Natal no Paraíso Nossa cidade mais iluminada E nossos corações Cheios de esperança e fé Core a fachada da sua casa Com luzes E concorra a mais de 4 mil reais Em vales compras É fácil Tire uma foto Tire uma foto da fachada Da sua casa iluminada E cadastre no site www.assispe.com.br Ah, e quem vota Concorre a 30 vales compras De 150 reais Natal no Paraíso Realização Assispe Apoio Cicobi nosso crédito Cicobi Paraíso Cred E Cicred Somente em 2020 O deputado federal Emidinho Madeira Votou a favor do auxílio emergencial Até dezembro Votou pela ampliação do benefício A outras categorias de trabalhadores E a favor do socorro De 60 bilhões de reais A estados e municípios Durante a pandemia Emidinho Madeira Já destinou 22 milhões de reais Para reduzir a fila Das cirurgias eletivas Na nossa região Emidinho Madeira Atua em todas as frentes Seja no campo Ou na cidade Plantando bem para todos Forte abraço para você Amigos da Líder TV Olha, eu quero fazer um Convite para você Imperdível A partir de janeiro De 2021 A Líder estará trazendo para você Um novo programa O Líder em Rede O programa que vai trazer para você Esporte, atração, entrevistas Novidades Claro, muitas notícias De paraíso E de toda a nossa região Vamos estar com o nosso radar ligado E antenado Em tudo o que acontece Na nossa cidade É a partir de janeiro É a partir de janeiro Líder em Rede Comigo e com você Acompanhando a Líder TV A ótica Imperatriz Oferece a linha mais completa De óculos e armações Trabalhamos com marcas Nacionais e internacionais Localizada a Praça Acomendador João Alves Número 34 Telefone 3531 7636 Ótica Imperatriz A perfeição da sua visão O melhor plano A melhor velocidade E a qualidade NetSpeed 100 MB por R$ 79,90 100 MB por R$ 79,90 Estabilidade e segurança é aqui NetSpeed Os melhores planos para você Ligue grátis 106-35 Consulte nossos planos prêmio De até 480 MB NetSpeed NetSpeed É muito mais que internet Ligue grátis 106-35 Que o Natal traga mais uma vez Nos nossos corações A certeza de que Jesus Reina e vive em cada um de nós E que no próximo ano 2021 Nós possamos fazer muito mais Do que 2020 Não tem jogo Mas com muito mais consciência E com muito mais alegrias E sabendo Que o tempo É cada vez mais valioso Feliz Natal E um ótimo 2021 Para todos vocês E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho